E aí pessoal, vou comentar sobre a fronteira terrestre e a imigração entre a Argentina e o Chile. Conforme o último vídeo, estava indo de ônibus da cidade de Mendoza, na Argentina, para Santiago, no Chile. No próprio ônibus, eles darão formulários para serem preenchidos e apresentar junto ao oficial da imigração e da aduana. Achei uma coisa meio estranha que não houve a saída registrada pela Argentina, uma vez que o oficial que me atendeu e me entrevistou era do Chile. Questionei isso ao funcionário da companhia de ônibus e ele informou que aqui era realizado tanto a saída da Argentina como do Chile. Essa eu não entendi, pois não houve o carimbo da saída, mas vamos lá. Como havia muitos ônibus na fila da imigração, tivemos que aguardar uns 30 a 40 minutos até ser atendidos, como vocês podem ver lá na fila de ônibus. E lá onde tem aquele telhado azul é onde fica o banheiro, então aproveite para passar lá e bem próximo, um pouco ao fundo, que é realmente onde tem a imigração, tem a cafeteria, em que você pode tomar uma sopa ou comer uma empanada para matar a fome. Não recomendo realizar o câmbio de moedas lá na imigração, uma vez que a cotação é muito desfavorável. Lá embaixo seria a checagem para quem vai de carro próprio. E vocês poderão aproveitar esse tempo de espera para filmar as montanhas, as cordilheiras dos Andes. Voltando sobre a imigração, as perguntas do oficial foram bem básicas, como o motivo da viagem e o tempo de estadia, nada mais, então é bem simples. Após isso, você estará passando na alfândega, que fica bem ao lado, e eles irão fazer o raio-x de todas as malas, inclusive de mão e de passageiros. Então, isso acaba demorando muito, então, o tempo total vai levar, que no meu caso, foi de uma hora e meia só na imigração. Então, enquanto você aguarda, aproveite para tirar fotos do local, tomar um lanche e é basicamente isso. Espero que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! Valeu! E aí 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 Tchau, tchau.